salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal a gente vai continuar aqui nossas aulas de c++ dessa vez a gente vai ver uma coisa simples né que é a condicional if beleza primeiro vou declarar duas variáveis aqui o x com 20 tipo inteiro a gente pode fazer assim o y igual a 10 tipo inteiro também mas a gente também pode declarar as variáveis todas em uma linha só apenas separando por vírgula ok tem essas duas formas aí bom eu vou colocar aqui o c em ponto get para poder parar o nosso texto né para a gente poder ver ele e vamos começar aqui né começa aqui com if que quer dizer se se o que tiver aqui dentro foi verdadeiro né então ele vai executar para gente que tá a seguir belezinha nesse caso vou colocar se o x for maior que o y que tá aqui entre chaves vai ser executado caso vou utilizar o c alt vou pedir para exibir um texto eu vou estar dizendo que tá ali né que o x é maior que o y nesse caso vai ser verdade né o x é 20 e y ali é 10 finaliza aqui com ponto e vírgula e vamos fazer um teste belezinha x é maior que o y ok colocar um espaço aqui agora vamos para a nossa segunda condição que é o else né else if ou seja um outro if e caso o primeiro não for verdade ele vai pular para o segundo se o primeiro for verdade ele ignora ele só exibir o texto lá em cima e ignora então aqui eu vou colocar o contrário eu tô afirmando que o x é menor que o y se acontecer se for verdade ele vai exibir o texto de baixo se eu não mudar nada ele vai continuar exibindo de cima vamos testar para ver beleza ó o x ainda maior que o y então a gente vai mudar né vou colocar aqui o y com 210 agora o y é maior né então x é menor x é menor que o y bacaninha bem simples né então a gente pode continuar a estrutura e eu vou finalizar ela com o else se caso nenhum dos dois de cima forem verdadeiros ele vai cair nessa última né no else então se não é maior e se não é menor só pode ser igual então vou colocar aqui x igual a y de novo beleza beleza vamos testar não mudei nada continua sendo menor agora se eu passar o y para 20 e eles são iguais a caninha e essa é a estrutura da condicional if né e fielse e aos efe beleza beleza a gente vai usar bastante né se usa bastante na programação bom eu vou colocar aqui a lista dos operadores mais usados né operadores de comparação são esses que a gente tá usando então a gente tem o igual tá verificando se o a igual ou b né é uma verificação né aqui eu tô verificando se é diferente a exclamação igual quer dizer que é diferente se é menor se é maior se é menor ou igual se é maior ou igual também tem a condicional and né os dois têm que ser verdadeiros e ou ou um ou outro tem que ser verdadeiro o lelezinha é esse são os operadores de comparação os principais e agora a gente vai ver os operadores matemáticos e são mais simples né são os comuns que a gente utiliza aí e é o igual é a atribuição né eu tô dizendo que o a é igual ao b lá eu tô comparando o que eu tô atribuindo aqui eu tô negando né simplesmente a exclamação a soma a subtração a multiplicação a divisão é a nossa barra e o módulo ele faz a divisão e verifica se tem resto a gente também tem o mais mais né que adiciona um e o menos menos que remove um ok esses são os principais agora a gente tem a atribuição de um valor a mais igual ao ab né menos igual vezes igual e agora os que são mais difíceis de você encontrar né mas a linguagem C possui que é o dividido igual a gente também tem o módulo igual que eu nunca vi 6 sendo usado mas tem né tem o shift igual que é pra bits shift à esquerda e o shift à direita igual belezinhas também nunca vi o seu usado a gente tem também o end end igual bom agora a gente vai ver os operadores bit a bit só pra gente conhecer eles fazem operações entre bits né entre zeros e uns a gente tem o or que é apenas uma barra temos o end que é apenas um e comercial o note serve pra ambos né o shift à esquerda e o shift à direita tanto o end quanto o or são dobrados ali quando é a variável comum quando é bit a bit é apenas um tem alguns outros aqui né que é o shift o inversor ali que a gente já fez tutorial deles vou deixar o link pro pessoal dar uma olhada vou aproveitar aqui e mostrar que a gente pode comentar o código eu coloco barra barra e o código é ignorado né o programa fica só como um lembrete um comentário beleza bom se eu executar do jeito que tá aqui não tem contexto então ele vai ficar dando erro né aí eu corrijo esse tá erro no de baixo então tem que fazer isso pra todos mas tem uma forma mais rápida de fazer isso é utilizando o barra asterisco ele diz que tudo embaixo é um comentário e o asterisco barra ele diz que tudo que tá entre os dois é um comentário aí o programa vai ignorar o que tá aqui né beleza virou um texto normal agora a gente pode testar que o nosso programa funciona belezinha pra finalizar aqui só vou dar um exemplo de maior ou igual menor ou igual né acho que não tem nenhum segredo só colocar o igual aqui e ele já vai escolher o texto de cima porque eles são iguais são 20 então maior que y se eu remover essa opção e colocar embaixo ele vai escolher o de baixo porque é menor ou igual como eles são iguais vai pro menor isso aí o pessoal pode usar a vontade aí dependendo da sua lógica beleza se eu colocar maior ou igual o que sobra é o else né só pode sobrar o menor dessa forma a nossa estrutura fica mais simplificada deixa eu colocar aqui o texto maior ou igual a y belezinha lembrando que o if else e o else if são uma estrutura só maior ou igual beleza bom por enquanto é só espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido quem gostou dá um like e até a próxima valeu tchau